Música Detran lança a campanha Maio Amarelo. A proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Várias ações serão promovidas ao longo do mês envolvendo os condutores e os pedestres. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, realizada em 178 países, só em 2009 a violência no trânsito matou 1 milhão e 300 mil pessoas. Por isso, desde 2011 que diversos países se envolveram na campanha Maio Amarelo, mesmo mês onde a ONU decretou a década de ações para a segurança no trânsito, 2011 a 2020. Que tem como meta a redução de 50% dos acidentes no Brasil e no mundo. No Brasil, o número de mortes no trânsito é de aproximadamente 23 por 100 mil habitantes. No Acre, o Maio Amarelo foi lançado nesta terça-feira no Teatrão de Rio Branco. Segundo o diretor do Detran, que está à frente da campanha, a cor amarela remete à vulnerabilidade do ser humano. Com os acidentes, pessoas perdem seus membros, pessoas vão para os leitos dos hospitais. E através de várias pesquisas, resolveram entender que o amarelo, igualmente com o branco, traz uma paz e uma tranquilidade para a população mundial. De 2014 para 2015, o número de vítimas fatais no trânsito do Acre reduziu 15%, segundo dados do Detran. Mesmo assim, o movimento Maio Amarelo visa chamar a atenção da população para uma consciência maior sobre os riscos de comportamentos irresponsáveis nas vias. Todos nós, alguma hora, somos motoristas ou somos pedestres, então nós precisamos ter atenção. Quando nós temos atenção com esse tipo de campanha, com esse tipo de ação, nós chamamos a atenção daquilo que realmente importa, que é o cuidado, seja você um pedestre ou alguém por trás do volante. Para reforçar a proposta, várias ações serão desenvolvidas ao longo do mês. Nós teremos várias palestras, teremos palestras aqui no Teatrão, teremos vários teatros dos colégios que são parceiros conosco, nós teremos no dia 23 uma lavagem da via Chico Mendes ali com quase 100 pessoas, onde nós vamos revitalizar a faixa de ciclistas, plantaremos árvores e no domingo nós teremos às 15h30 na nossa cicliata. A campanha iniciada acontece em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a RB Trans. Durante a abertura do evento, o Detran mostrou uma abordagem diferente para dar o pontapé inicial ao projeto. Os servidores cantaram a canção Campeão da cantora gospel Jamile, com o solo do gestor do departamento. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode até tocar o céu se crer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho